Bom dia, ó, produção já, tudo prontinho, a gente vai começar as fotos, né, Dé? Vamos arrasar nessa produção? Vamos, vamos, vamos. Vou mostrando, tá, gente? Tempinho não tá bom, mas a gente... Ó, artificial aqui, porque tá muito cinza, mas é tão lindo aqui, depois eu vou tentar mostrar. Tá, de meia. É, eu pedi autorização, gasta, né? Eu pedi autorização, tá inscrito, não é? Então vai gravar mais da pica, hein? Tu viu, como? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá tensa? Deixa a galera lá almoçando e vou tirar um mini cochilo. Mô, eu vou me fugir. A gente comeu muito. Não dá conta de fazer foto, mô? Não dá, não dá, não dá. Mô, tem mais quantos looks, mô? Oito. Mô, esse fim de job, foi tudo maravilhoso, as fotos vão ficar incríveis, muito legal, equipe linda, lugar lindo e a gente tava numa vibe muito boa. E agora a gente tá fazendo o quê, amor? Voando. Voando pra voar. Voando pra aeroporto. Se a gente voar, pode não voar. Vai voar, vai voar. A gente terminou o último look muito correndo, porque é horário de pico, né? Então aqui também tem trânsito, mas vamos lá. A gente fala de novo no aeroporto, que vai dar tempo. Já estamos aqui no aeroporto, deu tempo de duro. E aí, a gente tá bem light, hein? Quase um gangue. É aquela azedinha. É. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Uma coisa que eu lembrei da festa Depois Que tava acabando Tipo essa hora que eu postei do toquinho O pessoal tava doido pra ficar Ninguém queria ir embora, inclusive eu Aí minha mãe começou a saber A gente tem que ir, a gente tem que ir Aí eu lembro que alguém Eu não lembro quem, eu lembro que alguém Tinha uns tambores que você batia em cima Conforme a música e saiu um brilho Alguém pegou esse brilho todinho E tacou pro alto Só que tinha vários tambores Vocês não tem noção, começou uma guerra de glitter Ninguém saiu Sem glitter, todo mundo levou Só que teve gente que saiu com a cara inteira Meu padrinho, eu vou mostrar a situação Eu não vou embora Eu não vou embora Gente, eu vou parar de postar um pouquinho Porque se eu continuar eu vou chorar Com certeza, foi um dos melhores dias da minha vida Com certeza absoluta Foi incrível Eu vou pra academia Porque sabe o que a Linda fez? Voltou da escola e dormiu a tarde inteirinha Pra dormir a noite agora Vai ser osso Eu vou pra academia Já acordou, amor? Ó, a galera já tá toda acordada A gente aqui de pijama ainda Isso aí, não é fácil Venho aqui, me arrumo todo E quem tá roubando a cena Estão tirando mais foto dela do que de mim Agora você foge, né? Tá fazendo a famosa Ok Nando, não é só situação Tá aqui O ensaio continua aqui, ó Eu só filmo quando ela tá lá, né? Vou tentar filmar eu lá Olha essa casa que animal que a gente tá fotografando Ó E ela abre, ela fica toda de vidro Animal Animal a locação Amor, eu tava olhando esse seu rosto feliz Esse olho brilhando Eu entendi por quê É hora do almoço Eu também E depois o leandro tem que subir no bolo Vem Vai Só Tá molhado não Tá encebado Lembra que eu falei ontem Que ia passar óleo de coco? Porque eu tava fazendo muito Babyliss Hoje tem Babyliss de novo O Babyliss ele vai queimando o cabelo Vai Tipo As pontinhas vão ficando ralas E aí o que que eu faço? Quando eu faço muito Babyliss Eu meleco o cabelo de óleo de coco pra dormir E aí fica assim, ó Tudo encebadinho Aí agora eu lavo Bem Normal Shampoo condicionador E ele fica mais hidratado Pelo menos ele Parece Parece que reforça Isso pro meu cabelo Tem gente que não gosta, tá? Tem gente que fala que óleo de coco amarela Cabelo loiro O meu não amarela não O meu eu sinto que ele dá uma boa hidratada É isso Quis mostrar porque ontem eu acabei não mostrando Passando Mas hoje eu tô mostrando já Como ele acorda em semana Deixa eu mostrar pra vocês que Instalou Meu filtro Agora sim Gente, é Eram garrafas e garrafas e garrafas de água Agora olha que chique Tem água com gás Tem água queia Ah menina Não aperta não Meu amor Tá instalado Vem logo Ó Aí aqui Ficou meio que tudo junto Ó Da mesma cor A máquina O filtro Micro-ondas E vamos fechar O armário Meu queridozinho Já chego em casa assim ó Espírito Open Farra Até a meinha Olha lá Parece Que vão aparecer novos figurinos Pro Open Farra Não é isso Andresito? Isso aí Tá animado Toquinho? Estamos aqui Gravando vídeo do Open Farra Aonde Mileta? Não pode falar ainda né Mileta? Não, não, não Gente, desisti de ir pra academia Eu vi os pequenos sul sentados aqui na quadra Falei vamos jogar artilheiro Levantei todo mundo pra jogar artilheiro Perdi Fiquei de próximo Vou mostrar pro tamanho dos pequenos Não é verão não Olha esse menino jogando Toma Toma Ô Enzo quantos anos você tem? Eu sou mais de ano Enzo Tem oito Tem oito anos Alguém assistiu Game of Thrones? Eu não 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 quero ver spoiler Nossa Estamos ao vivo Já estamos ao vivo E eu falando aqui Eu parei no rei leão Seguinte Eu e Mileta estamos aqui hoje Admirando aquela belezura ali Está ao vivo no qual? Tirando as belas medidas Estamos ao vivo no do Tiro Lipa Falamos ao vivo no do Tiro Lipa Seguinte Estamos ao vivo aqui pra dizer pra vocês Que hoje vai ser correria Por que? Pra variar quem atrasou a Mileta Mais uma vez o nosso compromisso Mais uma vez não Às vezes é o Toquinho que atrasa Agora Mila nunca se atrasa Por que? Eu tenho isso Vamos falar Do biquíno Pelo biquíno Nossa É dezoito? É dezoito Dezoito E do Mila? Cinco e quatro Hã? Vinte e seis Se tivesse a ver Nossa Agora Pra você falar Qualquer sentido Pra mim Já é a diferença Agora Vou falar pra vocês Gente A gente está ao vivo aqui Está cheirosão? Sério? Massa Obrigado Meu querido Estamos ao vivo aqui Pra dizer pra vocês Primeiro Quer começar? Não Meu cordial Boa noite Hoje eu vou falar pra vocês Estamos rebentando aqui Fazendo aqui Tirando As medidas Para as novas roupas Do Pinfark Meu A gente vai fazer Cada roupa nova Pra vocês que não sabem Vem mostrar Militares Vou fazer aqui Aí vai ter que levantar Aqui Olha Olha Esse cara aqui Soca o destileiro E a equipe dele Mostra lá Andrézinho Quando vai Fala live Ele que tem essas ideias E o assessor Aí Olha Olha Que legal Vocês já conhecem essas Foi ele que fez E aí agora E agora E agora Militares Olha Esse aqui Outro também Esse aqui também Foi ele que fez Gente Pra vocês que vem A gente vem Vem indo Não sabe o trabalho Mirella Perguntou Você continua Dando seus pulinhos Aqui Ah tá Ninguém perguntou Só pra você pular Que pulinho Dos... Ah Aê Assistiram aê Assistiram aê Assistiram aê Ah O pulinho de dormir Lógico Ó Olha que legal Olha essa aqui De oncinha Que a gente usou em Manaus Foi top Quando foi lá Foi isso aqui Os reis da CT Quando bate a luz Isso aqui brilha muito Fica muito legal Isso é bom Então Então Aí Agora nós estamos Fazendo roupas novas Quem quiser mandar Palpite aí de tecido Hello Nossa Vixe O que mais O que mais Agora As medidas Eu tenho um metro Eu tenho mais de um metro De altura Quanto você tem de altura Toquinho Todo mundo quer saber Então eu tenho mais de um metro Não é possível Juro? Quanto centímetro Toquinho tem? Não é em metros Eu tenho mais de um metro Mais de tinta É o que? Eu tenho mais de um metro Mil pessoas Ao mesmo tempo Que estamos aqui Fazendo uma live A minha deliciosa mulher Também está fazendo uma live Todo robô E eu não deveria Ter falado isso Porque agora Vai todo mundo sair Tá bom? Um beijo Pro meu amor Eu tenho mais de um metro Eu tenho mais de um metro e vinte Quanto tem? Um e vinte e um Aê E o Mila Tem um sete e um É o seguinte Hoje está correria Correria Mas Marcelo Já está fechado Mentira Fechou mesmo? A múmia mandou uma mensagem Falou que Acho que vai dar certo Nossa A torcida Nossa Pera aí Vocês estão brincando Fechou mesmo Mileta Vamos poder contar? Ou só A múmia vai falar Mas não assinou A múmia A gente tem que assinar Vai estar certinho Quase O que você acha? E a perna? A perna? A perna? Posso te falar? Isso que dá Ter o melhor empresário do Brasil Ele sabe pra onde a gente tem que ir Ele sabe o que a gente tem que fazer Nós queremos só agradecer a vocês Hoje não dá Cadê o dogão, Milo? Não, eu fiz o Rodrigão Dog Hoje não dá Não dá Olha o meu irmão mandando beijo Brunelio Ele que me falou do Game of Thrones Que foi demais Ele assistiu lá Você assistiu? Eu não gosto Do negócio Não tem o costume de assistir Qual foi a última série que você assistiu? Sério? O Rei Leão Trouxa, mano Chorei, chorei Olha o bichão mandando saudades Ninguém tá fazendo nada Vamos sair daqui Acabou, eu troco ideia A gente vai trabalhar Vamos tirar as medidas Fazer mais roupas E hoje tem A famosa reunião do Pei Parque Cheguei atrasado Já vou levar um belo de um esse porro Nossa Cara, isso aqui que eu matei Olha Maminha, maminha Ó Patrocínio Nossa, o bico tá duro O bico tá duro É